Olá pessoas do Youtube, sejam bem vindos ao episódio 39 de Chrono Trigger Devolution. Vamos aqui continuar nossa exploração ao Black Omen, o Presságio Negro, e essa sala aqui é muito importante. Esses painéis que tem na parede, vocês podem roubar os 4 para conseguir Speed Taps, e isso é muito importante. Essa aqui é uma das maneiras mais fáceis de vocês obterem Speed Taps gratuitos no jogo, então eu recomendo vocês estarem com a Aila nesse momento do jogo. Só não me engano, nesse Dungeon, é possível a gente roubar 12 Speed Taps através desse método aqui de roubar os painéis. Então assim que vocês roubarem um painel, podem matar ele usando alguma magia, como eu vou fazer aqui. Isso vai ser suficiente, porque o Magus é muito poderoso, magicamente falando. Não, não matou ainda. Aí novamente, vamos roubar o outro painel, estou indo em ordem de escrita. Da esquerda para a direita, de cima para baixo, né, para não me confundir depois. Eu não consigo roubar aquele ali ainda, apesar de eu estar equipado com o Charm Top. Nossa, eles demoram para morrer, né, eles devem ter mil de HP, né, ou algo do tipo. Agora morreu, pelo barulhinho dá para perceber, tem um barulhinho bem sutil, demonstrando a morte de um painel. Deixa eu ver aqui se eu consigo, consegui Speed Taps. Bem, vamos matar esse daqui. Infelizmente o Magus e o Frog não tem Dual Tech, que eu poderia utilizar. Mas eu poderia utilizar Slurp Cut. Em vez de o Frog atacar, ele vai curar. Vamos usar Fuel Great. Nele mesmo. E no caso do Magus, ele ataca novamente. E a Ayla rouba. Então basicamente é isso. Deixa eu mudar aqui um pouco a posição. Ah não, são apenas dois. Eu pensava que eram quatro. Tinha dois embaixo. Enfim, mas eu consegui prevalecer aqui. Belezoca. Toda vez que vocês acharem um desses painéis, é importante. Estejam com a Ayla no grupo para roubar eles. Esses painéis, eles só vão... São inimigos únicos. Eles não respawnam depois que vocês saem da tela. Então pessoal, quando eu roubar, eu já volto. Beleza, facilmente roubei os dois. Então seguindo em frente. Se não me engano, ainda vão ter mais oito inimigos desses que vão aparecer no decorrer da fase. Vixe, esse inimigo aí parece muito com o Sun of Sol, um chefe que eu enfrentei anteriormente. Ah não, ele bloqueia minhas técnicas. Isso significa que eu não posso roubá-lo, né? Maledito! Mas felizmente eu estou com um grupo fisicamente competente. Se eu estivesse só com as meninas, as coisas estariam um pouco mais complicadas. Infelizmente, esse status negativo de bloquear todas as minhas habilidades não pode ser protegido usando aqueles meus acessórios especiais. Pelo que parece. Morra! E o melhor de tudo, como a Ayla tem uma taxa de acerto maior... Olha, uma taxa de ataque crítico maior do que os outros personagens, então ela é estrategicamente boa de estar aqui comigo no momento. Ele fugiu. Olha, eles dão uma boa quantidade de tech points. Isso é... Então eles são o mesmo estilo de inimigos que eu já tinha achado anteriormente, né? Aqueles inimigos especiais que nos conferem tech points em excesso. Mas basicamente é isso. Não, eu tenho que atacar o Grant, se não me engano. Porque eu não sei se os pequenos realmente vão me ajudar de alguma forma aí ou a matar ele. É, morreu. Vamos lá. Matei dois e se matar os três. Será que eu vou ganhar mais AP do que o normal? Porque eu ganhei só sem AP da última vez. Caramba, Miss Eternos. Fugiu. Talvez só o olho maior que realmente dê os tech points. Os outros dois olhos talvez só dêem dinheiro ou a experiência, né? Então sempre priorizemos os olhos, os olhos gigantes. De novo. Espera aí pessoal que eu já volto. Ué, dessa vez parece que eu não ganhei AP. Acho que era o olho da esquerda que realmente conferia as técnicas, né? Eu acho. Se bem que falta um pouquinho para o Magus aprender a próxima técnica dele. E assim eu me livrar da área para sempre, né? Porque realmente eu quero colocar o Magus, a Marley e a Luka. Que vai ser meu time supremo do jogo. O último time que eu vou utilizar na última batalha contra Lavos. Vixe, aqui estão eles. Esses inimigos aqui eu acho que são inéditos. Então eu vou roubar eles para ver se eles têm o que eu estou esperando que eles tenham. Shiny Beach. São basicamente uma recoloração de um certo inimigo que eu já encontrei no futuro. Mais ou menos no começo do jogo, né? Num dos dungeons iniciais. Hyper Aether. Não, então se não tem o que eu quero, vamos matá-lo sem piedade. Que eu sei que vai ter um inimigo aqui que eu vou roubar o Gold Earned. Também conhecido como MP Emblem. Por essa tradução do jogo. Esse é o acessório que eu quero duplicar. Melhor, conseguir copias extras. Ah, maldito. Maldito Seed. Vamos logo com isso. Não vou usar as técnicas da área porque a técnica mais forte ela gasta 20 MP. Eu não quero que ela fique com um MP muito baixo por enquanto. Porque eu acho que daqui a pouquinho vai ter um outro chefe. Porque apesar de isso aqui ser apenas um dungeon. É um dungeon que tem múltiplos sub-chefes. Tem um chefe de menor importância que vem antes do chefe principal. Que vai ser a Rainha Zio. Ó, talvez seja esse voadorzinho aí que tenha o que eu quero. Vamos testar isso aqui. Vamos logo com essas animações longas. Vamos testar. Nossa, ele está morrendo. MP Emblem. É exatamente o que eu queria. Então eu não posso ainda fazer nada precipitado aqui. Eu vou logo primeiramente me curar. Curar a Ayla. Que ela está mais fraca aqui. Olha, ele rouba a MP. Esse desgraçado. Vamos lá. Cadê Ayla? 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 Flirt. Não consegui, droga. Não consegui, droga. Tem que me curar novamente. Flirt. Vai lá. Ah, essa vez tem que dar certo. Consegui. Agora vamos matá-lo usando os Ancient Mist. Ainda bem que ninguém absorve esse elemento. Ah, mas agora você vai ver a minha fúria. Vou usar sapo gigante. É uma técnica que é mais efetiva quando eu ataco com HP baixo. Com pouco HP, né? Se bem que ele me matou. Oh, shit. Pera aí. Revive. O Marcos está sem MP. Porque ele foi totalmente surrupiado. Agora cadê os Ethers aqui? Full Ethers. Vamos lá. Eu quero que o Frog ataque. Se bem que ele vai morrer antes. É, exatamente. Eles não vão deixar eu usar o... Deixar o Frog atacar. Eles são trolls. Então eu posso utilizar um Mid-Tonic no Frog, pelo menos. Para ele ficar um pouco além da... Da alcance deles. Vamos lá, Frog. Agora. Sapo gigante. Acho que isso vai causar um grande dano. Porque ele não está com HP total. Quanto menos HP o Frog tem, mais dano causa essa técnica. É especialmente útil quando ele está com menos de 100 de HP. Mas infelizmente eu não posso fazer tudo perfeitamente sempre. Magos aprende uma técnica. É exatamente o que eu queria. O MP de todo mundo está muito debilitado. Então vamos usar aqui Mid-Ether. E outra coisa que eu posso fazer no caso do Frog é equipar... Não, eu equipar MP Emblem, só que eu acho que não vale a pena não. Técnica do Frog ele vai usar Feel Good. Basicamente é isso. Então vamos seguir em frente. E eu acho que aqui vai ter mais painéis. Acho que não. E realmente, esse dungeon aqui é um pouquinho longo demais. Eu acho que é um dos dungeons mais longos do jogo. Geralmente o jogo não costuma alongar demais. Os calabouços que a gente explora. Mas esse dungeon aqui é uma grave exceção. Por isso que muitas vezes quando eu vou usar esse jogo, assim, sozinho, sem estar gravando... Eu não costumo fazer esse dungeon aqui. Vou logo direto para enfrentar o Magos e acabar logo com isso. E realmente, a não ser que eu queira maximizar minha speed... Porque se vocês quiserem alguns MP Emblems gratuitos, vocês realmente tem que vir aqui. Deixa eu ver que tipo de item ele vai ter. Mega... Oh! Olha! Malalala! Vou fazer um teste aqui. Vou tentar usar Dead Gate novamente para ver se eu mato alguém. Isso está difícil. Olha, eu consegui pegar dois para o lado sombrio. Menos mal. Pela primeira vez, essa técnica deu algum efeito. Agora, cuidado com essa cobra de duas cabeças. Porque ela tem um ataque muito forte. Que eu acho que consome todo o MP do personagem alvo. Deixa eu usar no Frog. Eu vou usar... Oh! Não, ela absorve o HP de outro comparsa. Totalmente. E meio que impede que eu continue roubando os Megalichires. Porque Megalichires basicamente é um shelter que a gente pode usar a qualquer momento. Mesmo durante as batalhas, sem maiores problemas. Você sabe, o shelter recupera todo o MP e todo o HP de todos os personagens. Só que ele só pode ser usado ou em save points ou no mapa monte. Agora, esse Megalichires é a mesma coisa, só que pode ser usado em qualquer lugar. Não tem restrição de uso como o shelter, né? É, só uma batalha mesmo, né? Será que eu vou ter que subir de novo? Acho que não. Vamos só vir por aqui. Ah, de novo esse idiotazinho. Peraí que eu já volto, pessoal. Ah, eu também não consegui... Ah, sim, eu não consegui tech points porque eu já maximizei todo mundo. Grave erro meu. Então eu não preciso mais nem me preocupar com esse tipo de inimigo. Sim, eu acho que eles especificamente eu não vou poder fugir deles. Deixa eu tentar fugir dessa batalha aqui, já que ela é tão inútil. Posso fugir? Posso. Porque realmente, o grande chan desse inimigo aí é me dar uma grande quantidade de tech points. Só que todos os meus personagens já aprenderam todas as técnicas, né? Então, o jogo nem sequer mais não vai contabilizar os tech points extras que a gente tá conseguindo aqui. Olha, tem um balzinho aqui com Megalichires. Aqui vai ser 30 mil. Agora eu vou mostrar pra vocês uma nova técnica que o Magos aprendeu recentemente. Que é Dark Matter. No caso aqui, é... Vou mudar o nome pra Star Blast. Então, tome isso. Star Blast. Isso aqui realmente vai dar um chan extra pra minha matança. É, só que não matou ninguém. Eu tenho que usar uma segunda vez, pelo que parece. Tomo isso aqui uma segunda vez e eles não vão sobreviver. E quando eu combinar essa técnica com... O Ice 2 e o Fire 2 da Marley e da Luca, respectivamente, eu vou poder usar uma triple tech muito forte. Que vai ser, digamos, minha ultimate triple tech do jogo. Que eu vou utilizar contra os próximos chefões. Eu só não tô colocando a Marley e a Luca no nosso grupo no momento, porque eu quero que a Ayla fique pra roubar os Speed Tabs que estão por vir. Deixa eu ver mais o que tá faltando por aqui. Aliás, por que o Magos não tá equipado com... O MP Emblem, que eu tinha roubado anteriormente? É, tá tudo certo agora. Tenho que usar um MPzinho básico nele. Mid-Ether. E nela também. Talvez na próxima sala seja já a sala dos painéis. Não, ainda não. É a sala que eu posso roubar dos carinhas que tem em Mega Lixi. Que também é muito bom. Vamos roubá-los. Roubei Mega Lixi. Matar esse cara que já foi roubado. Porque se eu deixar os dois vivos, eles vão matar uns aos outros. Vai impedir que eu continue minha roubação. Ah, que droga. Infelizmente, eles têm esses hábitos... Esses hábitos... Hábitos estranhos. Hábitos canibais. Porque realmente, Mega Lixi vai ser muito útil. Porque se vocês têm o Mega Lixi para utilizar, Já afasta a necessidade de vocês utilizarem alguma Dual Tech mais potente. Ou seja, vocês economizam o... Vocês economizam o turno dos personagens de vocês. Porque turnos que poderiam estar sendo investidos em ataques ofensivos contra os chefes, Agora poderão ser utilizados mais sabiamente, né? Oh, não. Esse inimigozinho é um pouquinho irritante porque ele rouba o nosso MP. Tomo isso aqui para vocês. E a gente tem uma resistência à magia, pelo que parece. Mas não para ataques físicos. Exatamente. Agora, ele tem que roubar o último... Flirt. Eu nem vou me dar o trabalho de usar outra magia, porque eu sei que vai ser pouco efetivo. Quanto agora, eu já tenho 5, 6 MP emblems. O que é uma coisa bastante interessante. Posso já equipar praticamente todos os personagens com um dos melhores acessórios do jogo, na minha opinião. Reduzir o custo das magias, especialmente de alguns personagens que têm magias que custam 20, Por exemplo, Ayla, Crono, Marley, Magos... Todos eles têm suas magias Ultimate, são magias que custam 20 de MP. Então, significa que eles só podem usar 4 vezes antes de ter que utilizar um MP, um restaurador de MP. Isso, isso meio que tira o ritmo da batalha. O que temos aqui? Magic Ink. Que item é esse? Só para ver as dúvidas. O que é isso? Sem descrição? Como é que eu vou saber o que isso faz? Esqueceram a descrição. Aumenta a minha magia e minha médica defesa. É, não é muito útil não. Os personagens já são fortes o suficientes, sem precisar desse tipo de aumento. E agora você vai morrer. Eu vou tentar usar aqui um Space Kick. Space Kick. Ele finaliza com Death Blast. 1500, um único personagem, né? Apesar de ter um jogo de Super Nintendo, eles conseguiram colocar um efeito 3D nessa magiazinha do Dark Metal, né? Foi até que um feito interessante que conseguiram fazer nesse jogo. Porque ao contrário de outros jogos como Star Fox, que o cartucho vinha com call processadores para ajudar os efeitos 3D, esse jogo aqui não tem nenhum call processador, como alguns jogos. Death Blast. Atacar. Vou acelerar aqui as coisas. Ah, não morreu ainda. Agora, onde é que estão os outros painéis que eu estou aguardando ansiosamente? Eu acho que agora que vai ser a outra luta dos painéis, como eu costumo dizer. Freedom Cap. Aqui temos Hyper Mail e Mega Elixir. Esse aqui não vai ter luta, não? Olha, tem dois nus aqui. O que você vai fazer? Comprar? Olha, aqui é uma loja ambulante. Posso comprar itens. Deixa eu comprar Futonic. Eu estou em falta aqui de comprar isso. 19. Mid-Tonic. Mid-Ether. Os Ethers eu já tenho bastante. Venha de novo. Droga, isso aqui é um último dungeon muito legal. Mas se vocês quiserem sair, apenas falem comigo. O que vocês vão fazer ficar? Ah, então ele pode me ajetar para fora do dungeon se eu quiser, né? Interessante. Mega Elixir. Fecha Elixir. O problema é que se eu for ajetado e quiser voltar depois, eu acho que eu vou ter que retornar do ponto inicial do dungeon. Então eu vou ter que ocorrer um longo caminho até chegar aqui novamente. Que não é uma coisa do meu interesse. Eu acho que eu vou aproveitar essa grande oportunidade para salvar o jogo. Tons of Side Quests. E vamos que vamos. Eu não sei o que me aguarda depois dessa sala. Eu acho que eu ainda estou na metade do dungeon. Esse dungeon aqui é muito longo. Ainda está faltando muita... Muito caminho a ser percorrido. Olha! É um inimigo que tem o mesmo Sprite... De um certo chefão que eu já enfrentei anteriormente. Eles estão sem criatividade. Estão reutilizando os Sprites antigos, né? Se vocês bem se lembram, tinha uma certa montanha próximo da Vila de Medina. Que vocês podiam... Enfrentar um cara parecido com esse. Que ele é o chefão da área. Esse cara aqui, vocês perceberam que eu pude roubar dele Power Tap. Eu acho que dá para vocês repetirem esse chefe aqui. Quando vocês saírem da tela, ele respawna. Então, realmente, Power Tap é um item que pode ser farmado. É um item farmável, como eu costumo dizer. Ao contrário do Speed Tap, que tem uma quantidade limitada no jogo inteiro. Aí ele morreu. E ele causa muito dano nesse cara, né? Percebi isso. Considando isso, eu acho que eu tenho que melhorar um pouco a minha defesa, né? Colocar equipamentos mais fortes. Eu tenho me contentado demais com... Aquelas malhas elementais que eu obtive das caixinhas pretas. Só que eu acho que elas já estão ficando meio defasadas. Saibot. Deixa eu ver o que eu posso roubar deles. Vamos lá. Power Meal. Esse aqui também é outro item que aumenta status. Eu acho que ele aumenta um status aleatório do personagem. Ele aumenta um status aleatório do personagem. Então, a gente não tem controle sobre qual será. Posso usar aqui Giant Frog. A não ser que isso passe para matar eles. Mas eu acho que não. Não. Morreu. É, morreu. Esse cara aí também tem o mesmo sprite do gato. Que é um robô que aparece no começo do jogo. Se vocês bem se lembram. Ou seja, esse dungeon aqui é um festival de reutilização de sprites. Esse cara aí eu acho que eu vou ignorar ele. Porque eu já enfrentei ele anteriormente, né? Então, eu não vejo grande vantagem em reenfrentá-lo. Vixe Maria. Consegui atravessar e peguei Astral Cape. Eu devo enfrentá-los para tentar roubar o Megalixir. Acho que eu vou fazer isso. Então, pessoal. Aguardem aí. Enquanto eu enfrento eles. Mais uma vez eu só consegui roubar dois Megalixires. Porque eles se matam uns aos outros antes que eu consiga roubar os quatro. Mas é melhor do que nada, né? Eu acho que eu não vou conseguir usar tantos Megalixires daqui para frente. Só vão ter mais agora duas grandes lutas contra o chefão. Desconsiderando qualquer outra, mas sem muita importância, né? Aquelas chefões mini, em miniatura. Ah, de novo vocês. Nossa, esse inimigo aí é novo ou não? Acho que não. Vamos flertar ele um pouquinho aqui. E utilizar Death Blast. Roubei MP Emblem. Agora já tenho sete MP Emblems. Para finalizar os três, eu vou usar o Sapo Gigante. Do Frog. Já que ele está com o HP relativamente abaixo da metade. E eles absorvem. Eles absorvem o elemento Treblast. Eu acho que é aquele inimigo que absorve todos os elementos, né? Então isso talvez não seja muito bom para mim. Então eu posso usar o Death Frog novamente. Antes que eles matem o Frog. Mas mataram o Magos. Espera aí. Vamos reviver o Magos inicialmente. Para ele não ficar sem receber experiência. E usar Sapo Gigante novamente. Que vai causar mais dano ainda. Porque eu estou com o meu HP mais baixo da última vez. Então essa aqui é uma técnica muito boa. Mas é muito arriscada, pessoal. Porque exige que vocês estejam com o HP muito baixo. Para ela ser efetiva. E se vocês estão com o HP baixo. Vocês estão a um trecho e serem mortos por inimigos fortes. Notavelmente chefões. Que temos aqui nesse balzito. Mega Elixir. Ah, mais desses olhos inúteis, né? Vamos fugir da batalha, como sempre. E outra coisa. Eu tenho que salvar... Eu tenho que, melhor, me curar. Usar aqui Feel Great. Feel Great. Feel Great. Beleza. Vamos embora. Quem está faltando aqui para enfrentar? Power Ankh. Ixi, eu não posso evitar essa batalha. Ou será que posso? Bem, pessoal. Eu vou cortar a batalha e já volto. Eles acabaram com o MP aqui, basicamente. Então eu vou ter que, novamente, reestabelecer a ordem aqui. Item. Widgetter. Também o meu HP não está nessas grandes coisas, né? Então vamos seguindo em frente. Será que eu posso evitar essa batalha aí? Está difícil. Speed Tab. É, evitei mais uma encrenca. Encrenca resolvida. Temos aqui... Speed Tab? Nossa, eu estou gostando disso. Dois Speed Tabs consecutivos. Agora, cadê os outros painéis que eu ia enfrentar? Se eu soubesse que ia demorar tanto para vir a segunda Sara evada de painéis, eu teria tirado a área do grupo. Ainda não são eles. Aqui não dá para passar. Então vamos por baixo. Nossa, inimigos novos. Parecem alienígenas. Deixa eu tentar utilizar uma habilidade nova. Flirt. Não, na verdade, super velha, né? Incenso. O que que incenso faz? Eu nunca soube exatamente qual é a atividade desse incenso aí. Outra coisa que eu vou roubar vai ser o outro alienígena diferente. Se for algo muito inútil, eu vou logo proceder e matar todo mundo. Magic Tab. É, vamos matar todo mundo logo de uma vez. Chega de enrolação. Esses aí de dentro são... Ah, não. Eles contra-atacam minha magia com absorção total de MP, esses maleditos. Eu acho que daqui para frente eu vou começar a fugir dessas batalhas. Pelo meu bem. Ó, que sacana, esses caras. Acho que eu tenho que se atacar eles com ataque físico. O que que eles fazem em retorno? Não dá para saber porque eles já estão com ataque muito baixo. Enfim. Minha lição foi aprendida. Eu não posso mais atacar esses carinhas, esses alienígenas menores, se eu tiver com ataque mágico. Porque senão eles vão zerar o meu MP. Então novamente vamos usar aqui um... Mid-Ether. Para ficar numa situação um pouco mais confortável. E agora para onde é que nós vamos? É, para a esquerda é o jeito. LX. Tcharam. De novo os olhos idiotas. Que eu vou fugir lindamente. Só que eles não estão se despertando, né? Ah, eu interagi com eles e eles desencadearam uma batalha. Eu acho que eu podia ter passado direto sem maiores problemas. Foi um pequeno engano da minha parte. Mas enfim, vamos seguir em frente. Eu espero que esse dano já esteja terminando. Porque eu já estou com destaque cheio dele. Novos alienígenas. Que eu vou matar usando minha habilidade mais suprema aqui. Dark Matter. Fácil, fácil. E aqui temos Mega Elixir. Opa, vamos lá. E agora vai ser algum tipo de chefe intermediário, pessoal. Então eu vou deixar isso para o próximo episódio. Para nós resolvermos essa pendenga de uma vez por todas. Aqui quem falou foi o Sword Lunge. E até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.